Oi, gente! No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre um assunto super comum, que é a alergia aos esmaltes. Muitas pessoas têm alergia aos esmaltes, que são muito comuns. Então, a gente vai falar das principais substâncias que causam esse problema, do teste de contato, de como resolver o problema. Se você está com alergia a esmalte, não sai daí! Olá, eu sou a Juliana Thomas, sou médica e dermatologista. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui a gente conversa tudo sobre a pele e beleza. Bom, os principais causadores das reações alérgicas estão presentes nas resinas do esmalte, que tem como função dar a aderência e a durabilidade ao produto. Outro causador de reação alérgica é o tolueno, que é um solvente da fórmula tradicional dos esmaltes. As substâncias que mais causam alergia aos esmaltes são três principais, que é o formaldeído, o tolueno e o dibutilfitalato. Se você tem alergia a esmalte, tente procurar esmalte sem esses três componentes. Além do esmalte, outros produtos podem ser usados nas unhas e causar alergia, como, por exemplo, os removedores de esmaltes, os removedores de cutículas, produtos usados nas unhas artificiais, principalmente aquelas em gel, acrílico e ou porcelana. Apesar de o esmalte ser usado nas unhas, o local mais acometido não é a unha ou ao redor dela, e sim o rosto. Isso acontece porque a pele do rosto é fina e sensível, e o dia todo a gente leva a mão até o rosto e toca nele e o esmalte sensibiliza a região, causando a dermatite no rosto, principalmente ao redor dos olhos. Os principais sintomas são irritação e inchaço, descamação e vermelhidão nas pálpebras. A pálpebra tem a pele muito fina e geralmente é o primeiro local a ficar com alergia. Alergia ao redor dos lábios, alergia no pescoço, alergia e irritação em toda a face. E também uma pele avermelhada com bolinhas de descamação e muita coceira na região dos dedos. Uma dúvida muito frequente é, eu sempre usei esmalte a vida inteira, de repente, do nada, comecei a ter alergia àquele esmalte que sempre usei. Será que é do esmalte mesmo? Será que isso é possível? Mas é sim, isso é relativamente muito comum, inclusive. A alergia de contato pode demorar para aparecer. Na maioria das vezes, o contato com certas substâncias vão sensibilizando o seu organismo ao longo de um tempo, até que um dia o seu organismo reage a esse produto, manifestando a alergia de contato à alérgica. Bom, mas supondo que começaram a aparecer essas alergias no seu rosto, nos seus olhos, e você está desconfiada que essa alergia seja por conta do esmalte. Então, o que você deve fazer? A primeira coisa é procurar o seu médico dermatologista. Provavelmente, ele vai pedir para você parar de usar esses produtos que estão te causando alergia e solicitaram teste de contato para confirmar o diagnóstico. O tratamento da dermatite de contato por esmalte baseia-se em pomadas de corticoide e compressa úmida local até melhorar. Caso haja infecção secundária, pode ser preciso o uso de antibióticos tópicos ou orais. Raramente deve-se usar corticoide oral, apenas em lesões muito extensas e casos mais graves. Tudo isso, o seu médico vai te orientar direitinho. Lembrando que enquanto você não tirar o esmalte ou a unha artificial que está causando todo o problema, você não vai melhorar. E se você entrar em contato novamente com esses produtos, a alergia volta tudo de novo. Então, provavelmente, você deve estar se perguntando se nunca mais vai ter as unhas bonitas e feitas. Não fique desesperada. Existem muitos esmaltes que são hipoalergênicos e não contêm aquelas principais substâncias que eu citei acima que dão alergia. Se você fizer os testes de contato, você vai saber exatamente qual a substância que você tem alergia. Daí, é só você procurar no rótulo das embalagens dos esmaltes, aqueles que não contêm essa determinada substância. Muitas pessoas perguntam se vale a pena usar esmalte hipoalergênico mesmo não tendo alergia ao esmalte. Na minha opinião, vale muito a pena sim. Todo mundo que tem o costume de pintar as unhas deveria fazer o uso destes esmaltes sem essas substâncias. Isso porque, mesmo que uma pessoa não tenha, hoje, sensibilidade à forma dos esmaltes comuns, ela poderá desenvolver esse tipo de alergia com o passar do tempo. Nesses esmaltes melhores, estes compostos são substituídos por outros menos agressivos à pele, com menor possibilidade de dar alergia. Acho que a tendência hoje em dia é usar produtos mais naturais, menos alergênicos e menos agressivos ao corpo. Bom, gente, hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, então dê o seu like, compartilhe e até o próximo vídeo.